Olá, condutores! Não sejam reféns da própria ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que tem muita gente muito ansiosa para ir para o trânsito. Até agora, dirigir era um sonho, era um sonho conseguir a sua PPD, era um sonho você começar a treinar e tirar aquela carteira de habilitação que estava mofando na gaveta há anos. Então as pessoas têm uma ansiedade enorme para começar a dirigir, para querer fazer as suas voltas, para querer sair. E o que acontece? Acabam fazendo besteira. Acabam se antecipando, muito precipitadas, indo para a via sem saber o que fazer. Acabou de pegar a PPD agora. Até agora, o carro morria direto com o instrutor dentro do carro. Muitas vezes o instrutor pisando pelo aluno para o carro não morrer no meio de um cruzamento, de um lugar que não poderia morrer. Passou a trancos e barrancos na prova do DETRAN. Não aprendeu a fazer uma saída suave, uma parada suave, uma parada de emergência. Não aprendeu a como ter controle do carro. Se você entrou no carro e está nervoso, alguma coisa está errada. Se você está dirigindo e o carro vai ficando pesadão, você pisa um monte no acelerador até o talo e ele continua pesado, alguma coisa está errada. Significa que você não pegou os comandos certinho, não aprendeu certinho os fundamentos e não treinou esses fundamentos. Muitas pessoas escrevem aqui nos comentários do canal e perguntam Márcia, eu tenho uma festa, queria tanto ir. Márcia, meu sonho é buscar meu filho na escola, agora eu já tenho a minha carteira e eu já vou buscar meu filho na escola. Aí quando vai arrancar o carro já começa a morrer. Chega na esquina, toma um buzinadão, toma um baita de um susto. Não consegue fazer uma parada obrigatória. Não consegue sair com o carro sem ele morrer. Muitas pessoas desviam de ladeira, tem certeza que vão sair de casa e não vão pegar uma ladeira. Aí lá no meio do caminho tem um desvio, tem um acidente, tem uma obra, tem a ordem do agente de trânsito para desviar e o único lugar que você tem para desviar é o quê? Ladeira. Cuidado com as suas certezas. Ansiedade é normal nas pessoas. O ser humano tem uma certa dose de ansiedade e ela é até saudável, porque a ansiedade é o que nos faz, na medida certa, planejar as coisas e mais ou menos ter uma ideia daquilo tudo que pode acontecer. Eu tenho um plano A, vou sair por aqui. A ansiedade faz você se projetar e pensar, e o plano B? Se aqui não der, eu vou para onde? Na medida certa. Agora, você pegar a sua carteira de habilitação, você não ter treinado nada, você não foi para uma rua calma e tranquila simular as coisas que poderiam acontecer no trânsito. Você só assiste os vídeos aqui do canal e de outros, decora, porque desde que a gente é criancinha, tem aquele ranço de ensinar a decorar, chega na autoescola, vai decorar também, e é uma decoração perigosa nos dois sentidos. Tem gente aí que decora, decora, decora e depois vai ter o seu caixão decorado com uma baita coroa de flores, de tanto que decorou e não treinou, não foi para o trânsito antes de treinar, em rua calma, tranquila, simular todas as situações que podem acontecer no trânsito, como eu vou sair com o carro, como eu vou dar seta, eu estou esquecendo de dar seta, eu tenho que dar seta, a seta é a minha comunicação com os outros motoristas, eu faço uma saída suave, uma parada suave, eu sei usar a frenagem de emergência, caso alguém cruze a minha frente, como que eu vou agir, como se o carro da frente parar de repente, eu vou bater atrás dele, causar colisão? E aí, gente, não tem essa de preferência de quem era a culpa, porque no momento que provoca o acidente, o mais importante é, estão todos bem? Aquilo vai machucar? Vai trazer sequela física? Aquilo ali vai trazer sequela emocional, que vai fazer com que você nunca mais entre dentro de um carro por muito tempo? Eu sei fazer uma conversão? Eu estou ordenhando vaca no volante ainda? Como é que eu vou fazer uma conversão? Eu vou pegar a contramão? Como eu vou fazer uma curva? Eu vou ficar puxando para o lado? São essas questões que eu bato tanto nessa tecla com vocês. Treino, por isso que eu estou colocando aqui o desafio da semana. Tem pessoas que estão fazendo o desafio da semana, passo a passo, não estão queimando etapas. Tem gente que olha o desafio da semana e diz, quando chega lá na ladeira, eu pulo todos esses e vou para a ladeira. Você não domina o carro em outras situações, não vai dominar em ladeira, esquece. Vai dar muita coisa errada aí até você se conscientizar que tem que voltar a treinar pedais no plano, volante, retrovisor, uma série de outros fundamentos para você recomeçar. Cuidado com a ansiedade, não sejam ansiosos, não cedam à ansiedade do outro que empurra vocês para o trânsito. Ah, mas é um trechinho tão pequeno, Márcia, 200 metros daqui de casa até o mercado. Só que para chegar nesses 200 metros até o mercado, você tem que percorrer todo o caminho. E no caminho pode ter alguém que corta a sua frente, pode ter alguém que não dá seta e se joga na sua frente. Pode ter um pedestre, um cachorro, uma criança atravessando na sua frente. Você vai ter que fazer uma manobra, ah, mas o carro está parado, uma simples manobra com o carro parado. Se você não tem domínio de pedais, se você não tem domínio de volante, se você não tem domínio de retrovisores de dentro, de fora do carro, se você não treinou visão periférica, você bate no importadão aí, que só a lanterna dele vai custar 10 mil. Aí você vai ver só o quanto que vai custar a sua ansiedade. Eu sei, gente, que dirigir é um sonho, só que dirigir é um sonho para a vida toda. Faça corretamente, tenha a paciência de fazer os treinos, que vai ser sucesso e tranquilidade para a vida toda. Cuidado com o excesso de confiança. O carro não morre mais, eu já consegui acertar aqui a minha conversão, agora eu vou pegar uma estrada super movimentada. Vai dar ruim. Faça o treino em rua calma e tranquila. Isso é uma forma de você simular todas as situações que você vai encontrar no trânsito. Você vai simular uma saída de cruzamento. Quando chega num cruzamento, o coração dispara, boca seca, fica nervoso, não sabe mais, não consegue nem pensar mais. Por quê? Porque não confia. Não confia em si próprio. Não confia porque não treinou. Outros confiam demais em si próprio, mas também não treinaram. Tem que ter o treino, tem que ir para a rua calma e tranquila, tem que dominar o carro com pouca velocidade. Se você está saindo com o carro e ele ainda sai todo jogadão, saindo muito depressa, isso vai fazer muito mal para você. Tem que ter domínio do carro. Tem que fazer o desafio da semana. Não sejam reféns da ansiedade de vocês. Mais tarde, quando vocês treinarem, vocês vão para as festas, levar filho na escola, levar filho no consultório, levar filho no trabalho. Sei lá, vocês vão fazer qualquer coisa na vida de vocês com muita calma e segurança. Com tranquilidade. Se você não tem tranquilidade, se você está nervoso, o nervosismo vai te cegar. Você vai estar em um cruzamento e você não vai ver, não vai levar em conta se o outro veículo está vindo rápido demais. Se esse veículo vai cortar a sua frente, ele não vai cortar. Se vai dar tempo, qual a distância, qual a profundidade, qual a velocidade. Você vai querer sair dali o mais rápido possível. Vai acelerar e vai acabar ficando pelo meio do caminho. Calma e tranquilidade é que vai fazer com que você perceba os estímulos do ambiente e vai fazer com que você aplique aquilo que você treinou. Reconhecer o seu carro, para saber se ele vai caber numa vaga, ter noção da ideia, do tamanho do seu carro, para saber o que você está manobrando, o que você está dirigindo. Vamos trabalhar muita noção de espaço. Agora vamos aprender a andar bem devagarinho na via, fazer a voltinha na rua. O engarrafamento vai cobrar isso de vocês. Um acidente de trânsito que vocês têm que desviar vai cobrar isso de vocês. Uma garagem apertada vai cobrar isso de vocês. Uma vaga apertada, que quando você estacionou era enorme, mas depois encheu de carro e te deixaram espremido, vai cobrar isso de vocês. E eu preparo o meu aluno para todas essas situações. E o modo que eu trabalho, os exercícios que eu aplico, que não tem nem 10% aqui no canal, são super eficientes, porque o aluno domina o nervosismo dentro do carro, ele não sai nervoso. Enquanto ele está nervoso, ele não avança. Eu identifico o nervosismo do aluno, a dificuldade do aluno e aplico o exercício certo. É isso que eu estou disponibilizando, pessoal, para vocês aqui aos poucos. E é de graça. E eu quero muito ajudar aquele que quer ser ajudado, mas também aquele que tem dificuldades para ser ajudado por causa da ansiedade. Hoje eu só consigo ajudar aqui no canal quem quer ser ajudado, mas eu também quero ajudar aquele que está com dificuldade para perceber que a ansiedade está impedindo que ele seja ajudado, que ele aprenda. Confie em mim, eu quero agradecer muito aqui a confiança, a credibilidade, a todas as pessoas que estão contribuindo com pouquinha coisa, mas estão contribuindo e estão ajudando o canal a melhorar. Eu ainda não consegui comprar os equipamentos que eu gostaria, mas eu vou conseguir juntar esse dinheirinho que está vindo aí e comprar os equipamentos legais para não tremer mais a câmera, para que não fique boa só a imagem do pedal, para que eu tenha um bom suporte de fixação da outra câmera, para que vocês vejam os movimentos em detalhes. E eu quero agradecer aqui a cada um de vocês que acredita e confia no meu trabalho. Agradecer aos profissionais que assistem os meus vídeos, aprendem e passam a trabalhar diferente com seus alunos. E os alunos passam a aprender. Quero agradecer aos profissionais que não têm problema de ego inflado, que estão dispostos a interagir, a conversar, a aprender e assim todo mundo cresce junto. Agradecer àqueles que deixam as suas sugestões, mas não são aqueles que criticam por criticar. São pessoas educadas, não xingam, não colocam ameaças aqui no canal. Quero agradecer muito a vocês, não tem necessidade disso. Isso aqui é um canal simples. Eu sou uma pessoa simples, eu trabalho com poucos recursos de vídeo, tudo muito simples. Mas a questão é a qualidade pedagógica de um método que eu já venho estudando e trabalhando desde 2008. E eu estou aqui para ajudar todo mundo, ajudar quem quer aprender, seja instrutor, seja aluno, seja quem for. Quem tem vontade de aprender, quem não está sendo refém da sua ansiedade, quem está conseguindo conter a sua ansiedade, e aqui no canal tem vídeos para isso, exercícios para isso também, esses estão evoluindo dia a dia, a cada dia, o tempo todo, estão tendo gosto de superar uma dificuldade, não tem prazer maior nesse mundo, não tem preço, valor maior nesse mundo, sensação melhor nesse mundo do que superar uma dificuldade, se sentir capaz. Eu sou capaz, eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, intimidada, com baixa autoestima, dependente dos outros para tudo, sem liberdade, uma pessoa aqui, presa, amarrada em mim mesma, na minha falta de fé em mim mesmo, na minha falta de segurança, falta de autoestima. E a libertação começa por aí. E tem muitas, mas muitas pessoas aqui no canal, que quando aprendem a lidar com o excesso de ansiedade, tudo bem, você quer muito ir na festa, no aniversário, levar o filho na escola, ir para o trabalho, ir para o dentista, você quer muito pegar o carro e sair dirigindo, mas não seja ansioso, treine antes. Se você não treinar antes, isso aí vai custar muito caro, espere mais um pouquinho, treine. Simule todas as situações que você vai passar pelo trânsito, que aí sim, vai demorar uma questão de algumas semanas, mas você, quando for para o trânsito, vai calmo, seguro, confiante, independente, com autonomia, sabendo o que fazer, invista em você. Meu amigo, você aqui no mundo é o principal responsável pela sua felicidade. Se isso não te fizer acreditar que você pode, e se isso não te fizer investir nos treinos, eu não vou ser, não sei o que vai fazer com que você compreenda que você é capaz, que você pode, mas tem que fazer tudo com responsabilidade. Se eu superei, gente, o medo de dirigir aos 42 anos de idade, se eu passei mais da metade da minha vida correndo do medo, passando por tudo que vocês passaram, sofrendo como vocês sofrem, chorando como vocês choram, sendo alvo de crítica, de piada, de zoação dos outros, se eu passei por tudo isso e superei, eu não sou melhor do que ninguém. A diferença, condutores, é que eu acreditei em mim e eu acredito em mim. As mesmas críticas que eu passei na época que tinha dificuldade para dirigir, eu estou passando e sofrendo por elas agora, porque superei o meu medo, porque investi em mim, fiz uma graduação em segurança no trânsito, fiz uma especialização, estou fazendo outra em segurança no trânsito. Para melhorar, fiz intercâmbios com os profissionais de outros países para desenvolver, introduzir no país um método de aprendizagem realmente significativa, que o aluno não fica decorando coisa e repetindo o movimento, que ele não sabe o que ele está fazendo, para o aluno aprender e saber o que ele está fazendo. E os profissionais que trabalham desta forma, que procuram aprender para trabalhar desta forma, são os mais bem-sucedidos. E hoje eu passo as mesmas críticas, porque tenho um canal como esse, porque trabalho com o meu trabalho, porque combato esse adestramento do processo de deformação de condutores, que muita gente tem interesse em defender por causa disso aqui, ó. É lucro, é muito lucro. Tem muita gente lucrando com reprovação por aí, em todas as pontas. Para mim não interessa. Interessa você que está me ouvindo. Já dei meu recado. O processo de formação já sabe que eu existo. Lê os comentários de vocês aqui. Vê o quanto vocês estão progredindo, enquanto existem pessoas felizes, que hoje estão dirigindo seu carro e a sua vida sem medo, porque confiaram e acreditaram em si próprias acima de tudo. Porque estão tendo a paciência de treinar, porque estão recebendo ajuda emocional, estão conseguindo se conter na sua ansiedade. Então, não sejam reféns da sua ansiedade. Façam aqui os desafios da semana do canal. Não tenha pressa. Brinque com o seu carro. Tem que ser aprender a dirigir. Tem que ser tão bom e prazeroso quanto uma brincadeira que você entra e não tem hora para acabar. Brincadeira? No bom sentido, com muita responsabilidade, no sentido de sentir-se bem com o carro. Vou brincar com o meu carro. Vou brincar de quê? Vou brincar de ajuda emocional, de acolhimento emocional. Vou brincar de desenvolver noção de espaço. Vou brincar de conhecer pedais. Vou brincar de dominar o meu carro em todos os sentidos. É isso aí, pessoal. Eu confio muito em vocês. Estou aqui para ajudar quem quer ser ajudado e também quem tem dificuldades para compreender que precisa ser ajudado. Façam o desafio da semana. Até o próximo vídeo e contem sempre comigo. É nóis! Tchau, 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 tchau.